Talvez eu tenha demorado um pouquinho pra trazer esse vídeo aqui pro canal, talvez eu esteja atrasado, mas eu queria dar um tempo legal pra testar o Playstation 5, são quase 7 meses com o console, eu peguei ele logo no lançamento, no dia de lançamento. Então hoje, pessoal, eu quero trazer um vídeo pra vocês, não fazendo uma review, uma análise, porque isso aí vocês já devem ter visto há um monte na internet, no YouTube, enfim. Eu quero sim falar um pouquinho sobre a minha experiência com o console nesse tempo, mas eu quero falar principalmente sobre a coisa que mais vem me incomodando, a coisa que eu menos gostei, sabe? O maior problema que eu estou tendo com o Playstation 5, mas também vou passar a minha opinião geral sobre o console, sobre o que eu estou achando, principalmente agora, depois dessa semana que a Sony trouxe muitas informações dos jogos que vão sair pro Playstation 5 e também pro Playstation 4, Então vai ser um vídeo meio geral, mas eu quero começar esse vídeo, pessoal, falando sobre o maior problema que eu estou tendo com o Playstation 5, que é esse camarada aqui. DualSense, pessoal, sim. O DualSense, pra mim, é uma coisa incrível e ao mesmo tempo é uma coisa muito complicada, muito, muito problemática. O DualSense, pessoal, ele é o novo controle do Playstation 5, é um controle que a Sony quis trazer, né, coisas diferentes, fez aqueles gatilhos diferentes que interagem com os jogos e tudo mais que você sente ali, né, uma imersão e etc. Porém, esse é o grande problema desse controle, o seu gatilho, né, o R2, no caso. O meu também já está indo embora, né? Tive vários amigos que tiveram problemas, o meu também está dando problema já no gatilho aqui, né, no R2, onde a mola que prende é muito frouxinha, muito pequena e ela não aguenta, né? Você ficar pressionando toda hora e tem um jogo que trava isso, deixa essa mola, né, o gatilho travado e deve fazer uma pressão maior na mola e etc. Então, como é um gatilho que você está jogando e apertando a todo momento, essa molinha, ela não aguenta e ela acaba quebrando, enfim, dá vários problemas. O meu já está, né, se você ver aqui o R2 comparado com o L2, o R2 está muito mais frouxo, está muito mais molenga do que o L2, sabe? Então, isso aqui é um defeito já de fábrica do controle, pelo que a gente pode ver, porque muitas pessoas tiveram problemas, a Sony até se dispõe a trocar, enfim, tem garantia dentro do período lá que você consegue acionar, mas é um problema, é um dos problemas do controle. E o outro problema que pra mim é muito recorrente e é uma coisa que, assim, por mais que você possa ser a pessoa mais higiênica do mundo, é que esse controle, ele encarde, tá? Eu mesmo lavo a mão toda vez pra jogar e etc. E ele não encarde porque ele é branco, claro, ele é branco, isso ajuda, isso facilita. Mas aqui na parte traseira do controle, ele é como se fosse um relevo, né? Você vê que tem o X, o quadrado, o triângulo, etc. E tem o relevinho, então a sujeira, ela entra ali e é muito chato pra você tirar. Então por mais que você limpe a mão e etc, você limpe sempre o controle, ele vai acabar ficando um pouco sujo. E isso, claro, eu sei que tem pessoas que não ligam, mas me incomoda, sabe? Então também é uma coisa que, sabe, talvez esse relevo não deveria estar aqui, nessa parte que a gente segura tanto e faz tanta força também pra segurar o controle, às vezes, né? Então o DualSense, pessoal, pra mim hoje, ele é o maior problema que eu estou tendo com o console, sabe? É o DualSense. Esse botão realmente é um problema, é uma coisa muito complicada. Talvez você já tenha quebrado o seu também, enfim. Não sei como é que tá, pessoal, se teve produção nova desse controle. Esse controle pra mim é o único controle que eu tenho até hoje do PlayStation 5, é o que veio com o console, tá? É importante frisar isso aqui. Eu não sei como é que tá a produção de novos lotes, se eles mexeram nisso, se eles alteraram, mas fato é que o DualSense dá problema. E eu também estou tendo esse problema com o meu PlayStation 5. E pra mim, o controle, ele é, sim, o maior problema. Recentemente, a Sony, inclusive, anunciou novos modelos, né, do DualSense, com novas cores. Então eu não sei, pessoal, se esses modelos novos, eles já virão alterados e tudo mais. Eu espero muito que sim, que não venha com esse probleminha crônico da bolinha aqui, né? Espero que eles tenham arrumado, mas veremos. Eu vou comprar um controle novo pra testar também e pra ver se vocês quiserem. Eu trago feedback aqui no canal. Mas, assim, pessoal, esse aqui é o maior problema pra mim, tá? É o controle. Por mais que ele seja muito legal de você jogar, né? E, de fato, ele tem jogos que usam muito bem, né? O que o controle pode oferecer não é todo jogo que usa, tá? É importante frisar isso aqui. Tem jogo que acaba nem usando, mas os jogos que usam bem, é legal, é bacana. Você sentir, né, os gatilhos que ficam diferentes. Você vai jogar um Call of Duty, né? Na hora de você fazer o reload, você sente que o gatilho dá uma travada e tudo mais. A arma não funciona. E você sente isso. Então, isso é legal. Eu concordo, é bacana. Mas, se... Fala assim, ó, Colucci. Vamos tirar essa tecnologia pra deixar o controle 100% se você prefere? Prefiro, tá? Então, assim, por mais que seja legal, é uma coisa que a gente vê que o controle, pelo menos por enquanto, vem dando problemas. Mas, sobre o PlayStation 5 no geral, pessoal, vamos lá falar sobre o console em si. Como eu falei pra vocês, eu tô com o PlayStation 5 há quase 7 meses. Eu peguei ele logo no dia de lançamento, né? Eu comprei ele em pré-evento e tudo mais. E, assim, a minha experiência até agora é muito positiva com o console no geral, tá? É um console que eu não tive problemas de leitor de disco, eu não tive problemas com ele dando crash, problemas com ele dando, sei lá, problema de HD, problema de alguma coisa interna. Não, muito pelo contrário, o console funcionou 100%, né? Eu sei que o pessoal tem esse medo de comprar console no primeiro lote, que fala que vai vir com problemas e etc. Não, eu não tive nenhum problema com o meu PlayStation 5. A única coisa que ele teve quando ele chegou foi que isso foi com todo mundo, né? Não tava carregando em modo repouso, mas a Sony depois lançou uma atualização e corrigiu isso. Logo ali nos primeiros dias. Outro ponto que é importante dizer, pessoal, armazenamento. Isso, de fato, pra mim, pelo menos é um problema. Eu sempre tô tendo que excluir jogo pra baixar outro, enfim, né? Eu costumo jogar vários jogos ao mesmo tempo. E isso, pra mim, é um incômodo, tá? Porque tem que ficar tirando jogo, baixando de novo, tira aqui, etc. Então, isso, pra mim, colute. Pode ser que pra você não seja um problema. Se você joga um jogo por vez, enfim, você vai jogar tranquilo. Mas eu acho que você tendo, tipo, eu consigo ter ali 5, 6 jogos no máximo, sabe? Até um pouco mais. Mas, dependendo do jogo, você vai ter, tipo, uns 8 jogos no seu HD e ele vai encher, sabe? Então, é complicado. Pelo menos pra mim, né? Eu não consigo ter muitos jogos. Então, o armazenamento dele, por enquanto, né? Enquanto não vier a expansão e tudo mais, ainda é uma coisa que me incomoda um pouquinho. Mas, no geral, pessoal, eu acho que é um console muito, muito bom. Eu gostei muito da experiência que o console tá me oferecendo. Ele não é barulento, ele não deu problema de aquecimento, ele não acaba, né? Deixando o ambiente quente. Ele não parece, né? Tipo, o PlayStation 4 Pro que eu tinha era muito barulento. Ele não faz barulho, né? Dependendo. Ainda mais jogando o jogo só à mídia digital. Você tem um leitor, né? Às vezes, fazendo barulho do disco. Então, ele fica ainda mais silencioso. Então, de fato, esse tipo de experiência eu tô gostando demais. O console é muito rápido. A interface é muito boa. É rápida. É interativa. A PlayStation Store, né? Já embutida no console também. Não sendo igual era antes. Ficou bem melhor. É muito mais rápida. Então, sim, né? A minha experiência com o PlayStation 5 até agora é muito boa. Mas os pontos que eu trago são controle, que pra mim é o meu maior problema com ele até agora. E o armazenamento. E aí vem a pergunta, né? Vale a pena comprar hoje um PlayStation 5? Bom, pessoal. Sendo bem sincero. É claro. Se você tem o dinheiro e você quer comprar, vale a pena. Você dá o upgrade. Não vou negar. Ele é muito melhor que o PlayStation 4. É muito, muito melhor. Não tem jeito. Não tem como comparar uma tecnologia de 2020 com uma tecnologia de 2013, né? Tô falando aqui pro PS4 base, que eu vou levar que a maioria das pessoas tem. Mas, pessoal, assim, tem que ter em mente que hoje é um console muito caro, né? O PlayStation 5 no Brasil hoje, principalmente no Brasil, tá muito caro. Tá mais de 7, 8 mil reais, né? O pessoal vendendo aí 6, 5 mil reais. Um preço muito, muito alto. E, até então, a gente tinha aquelas questões que os jogos que sairiam, né? Horizon Forbidden West, o God of War Ragnarok, o Gran Turismo 7. Esses jogos, eles foram anunciados como jogos exclusivos do PlayStation 5. Não é que foi anunciado como exclusivo, mas a Sony deu a entender que seriam jogos do PlayStation 5. E agora a gente sabe que esses jogos vão sair no PlayStation 4 também. Então, se você não é aquela pessoa que tem tanto ímpeto de querer ter o console, de querer comprar pelo melhor gráfico, etc. É interessante que você espere. Porque você vai conseguir jogar os jogos do PS4, aliás, que vão sair no PlayStation 5 e no PS4. Por mais que tenha alguns exclusivos, né? Como Demon's Souls Remake, só tem no PlayStation 5. Alguns outros jogos third parties, né? Que vão sair somente pra nova geração. Mas, no geral, a antiga geração ainda tem um fôlego, sabe? Principalmente se tratando do PS4, né? Então, eu acho que é o tema aqui do nosso vídeo. Então, se você não tem esse ímpeto, essa ansiedade de querer ter, eu acho que é válido você esperar. Sabe? Espera um pouco, dá uma caída, enfim. Mas se você tem um dinheiro que você quer comprar, também pode comprar. Você não vai se arrepender. Mas eu acho que é importante colocar na balança, pessoal. Sabe? Talvez se eu não fosse criador de conteúdo, se eu não precisasse do console pra trabalhar, talvez eu não teria comprado agora. Eu teria esperado. Eu teria ficado com o PlayStation 4 Pro mais um tempinho. Mas, como eu falei, é uma experiência muito boa. Não tem jeito. A evolução é muito notória. É muito mais rápido. O SSD faz uma diferença brutal. Tanto no sistema pra você mexer, quanto nos jogos que você vai jogar, nos loads e tudo mais. Então, é muito melhor. Isso é um fato. Mas tem que pôr também o custo-benefício aí na balança. Porque, como eu falei, até então a gente pensava que God of the War Ragnarok seria um jogo de PlayStation 5. Inclusive, foi adiado, né? Pro ano que vem. E não. Vai sair pro PS4 também. Gran Turismo 7. Vai sair pro PS4 também. Horizon Novo. Vai sair também pro PS4. Então, é importante você colocar isso na balança e ver como fica melhor pra você. Tá? Mas, no geral, pessoal, recomendo muito o console. Gostei bastante. Mas, como eu disse, o meu maior problema hoje é o DualSense. Enfim. Essa é a minha opinião sobre o PS5. Comenta aí se você também tem um PS5. Se você quer passar a sua análise aí, né? Bem análise. Enfim, a sua opinião do que você mais gostou. Se você teve algum problema. Comenta aí a sua opinião aqui embaixo. Tô curioso pra saber. E, no mais, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Comenta aí embaixo o que vocês acharam. Se quiser dar uma força pro canal com um like. Com um gostei. Eu agradeço demais. Vejo vocês no próximo vídeo. Um forte abraço. Valeu. Falou. E se há.